O mês de agosto é dedicado a diversas ações do Agosto Dourado, uma campanha nacional que incentiva o aleitamento materno e destaca a importância da amamentação. Aqui em Bragança, várias ações contemplam as mãezinhas, as grávidas que estão à espera dos bebês na tarde desta sexta-feira. Olha só, uma grande ação do Hospital Geral da cidade está dando início a uma programação vasta ao longo dessa semana. A gente convida aqui a Dayana Leite, que é psicóloga e também está como coordenadora da campanha aqui no hospital. Essa é a sua primeira ação de muitas que aconteceram ao longo dessa semana, né? Boa tarde. Boa tarde, sim. O início é o pontapé de uma semana vasta de orientação, de programação, tanto para os nossos funcionários como para o nosso público, as nossas grávidas, as nossas puérperas. Então a gente tem a semana inteira aí de discussão, de conhecimento e de uma metodologia assim, ó, que envolve. A gente estuda e brinca também ao mesmo tempo. Agora, Dayana, a gente está observando, né? São muitas atividades, as meninas dançando, tem grávida lá no meio. Também já é uma orientação para as mãezinhas que estão à espera do bebê. Muitas que vão ter aí o parto normal, já é uma preparação. Sim, exatamente. Foi pensado nessa questão aí da ajuda que a atividade física, ela proporciona ao parto normal, né? E o parto normal, ele favorece também a questão do aleitamento. Não só ele, mas ele também favorece a cesariana também, mas a atividade física, ela é voltada para o parto normal. Você falou sobre as ações que irão contemplar não só as pacientes, né? As clientes do hospital, mas também os funcionários. Até que ponto isso é importante para orientar também quem oferece esses serviços a quem chega? Sim, isso na verdade é um critério da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, né? Nós somos, temos essa placa há 22 anos, então isso é um dos critérios, o treinamento e o aperfeiçoamento dos nossos profissionais em relação à amamentação para acolher, atender da melhor forma esse público. E para garantir, né? Esse aleitamento e a continuidade dele até os seis meses de vida do bebê exclusivo. Então tá aí, portanto, mais uma entre tantas ações no município que enfatizam essa importância de amamentar de forma exclusiva, como a Dayana falou, até os seis primeiros meses de vida do bebê. Eu volto aos estúdios.